Olá meus amores, tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Mais um vlog, né, do nosso dia, da nossa rotina, hoje eu nem posso dar bom dia, porque já passou do meio dia por aqui Inclusive nem fiz almoço, eu pedi comida, já já tá chegando O que que acontece, gente? Tinha muita coisa pra resolver hoje pela manhã Então tirei a manhã pra resolver algumas coisas da parte burocrática, fazer algumas ligações E aí foi bem corrido esse processo Mas agora já estou aqui, tenho muita coisa pra compartilhar, inclusive uma novidade, né Vocês devem estar perguntando aí, Mari, como é que ficou a situação da antena, né Ia ficar complicado daquele jeito, eu notei isso no desenvolver do vídeo anterior Mas resolvemos, daí eu vou compartilhar com vocês, gente, ficou melhor do que eu esperava Tenho certeza que vocês vão aprovar dessa forma também, né E aqui na minha mesa, o que que eu tenho? Tenho as comprinhas, olha, que eu fiz lá no Rio de Janeiro, gente Tá aqui na sacola até hoje, porque eu vou abrir, obviamente, junto com vocês, compartilhando tudo Vocês estão escutando esse barulho? É o vento, tá ventando por demais aqui e a luz tá oscilando, sabe? Mas vai dar tudo certo Vamos embora começar o nosso dia, né A nossa rotina agora aqui nos vlogs Vou compartilhar um pouquinho do nosso dia hoje com vocês Espero muito que vocês gostem Então, olha, já chega deixando o seu like pra dizer que você gosta e apoia meus vídeos Se inscreva também se não for inscrito E bora lá, gente, pra mais um dia com a gente, tá bom? Vamos pro vídeo Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha experiência de ontem Tava editando o vídeo, que vai hoje pro canal E daí o meu computador travou Gente, não conseguia ligar de forma alguma meu computador E quando eu liguei, eu percebi que eu tinha perdido todos os meus arquivos Aí bateu aquele desespero, né Eu tinha que postar o vídeo hoje, cadê os arquivos? Já tinha apagado do cartão de memória da câmera E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer? Comecei a pesquisar, pedir ajuda também, né E aí me indicaram, gente, um software de recuperação de arquivos perdidos, né Ou até excluídos do nosso computador Eu fiquei impressionada com a funcionalidade desse software, né, gente Maravilhoso E aí eu quero deixar essa indicação pra vocês O nome do aplicativo é o Undershare Recovery Grava bem aí, mas eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informação Ele recupera tudo aquilo que você perdeu do seu computador Mesmo os arquivos que você excluiu, tá bom Você apagou Capaz de restaurar mais de mil formatos de arquivos E você consegue recuperar em qualquer dispositivo Ele tem uma verificação profunda e uma pré-visualização desses arquivos Que te ajuda, né, a identificar quais os arquivos perdidos você ainda precisa E consegue recuperar dados de um computador de tela azul Ou até mesmo dados, gente, de um computador 100% travado A recuperação de vídeo é avançada Inclusive aqueles vídeos que dão, né, como corrompidos Já viu aquele arquivo corrompido que às vezes você não consegue usar na edição dos vídeos? Ele consegue recuperar isso pra gente também Então eu vou deixar o link aqui no box de informação Daí fica muito fácil É só você clicar, baixar, fazer a instalação no seu PC E depois você já consegue executar esse software aí no seu computador, tá bom? Com ele você vai recuperar aqueles arquivos Que você achou que nunca mais ia conseguir recuperar Tá aqui, gente, o primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Nossas delícias acabaram de chegar por aqui Vou mostrar pra vocês o que a gente pediu Eu já higienizei tudo Já coloquei uma mesa simples aqui Nossa, você colocou o garfo com a colher bonitinho, né, filho? Olha, que capricho Mas vamos comer com o garfo e a colher? Vai comer com o garfo e a colher? Ele pegou o garfo pra trazer pra mesa Mas ela acabou de gravar um vídeo, né? Sim, por isso que eu tô com a mesma roupa de um vídeo Gravou um tour lá no quarto dela Olha só como é que tá a princesa, gente Muito linda, né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O que a gente pediu Na verdade, isso aqui eu pedi pra mim Tava na promoção Você paga 10 e ganha 20 Aí vieram duas caixinhas, olha E 10 mais 10 é 20 10 mais 10 é 20 Então você paga 10 e ganha mais 10 pra dar 20, né? Aí tava bem baratinho, gente Tava 20 reais Olha, então eu vou me esbaldar aqui Porque é só eu que como E pras crianças eu pedi uma quentinha Olha o capricho que vem, olha Logo tudo isso irá passar Chocorona Vem a vacina Feito com amor Aí eu passei álcool em tudo Veio molhinho aqui separado também, olha E aqui eu acho que é feijão Olha que delícia Hummm Vamos comer? Então eu queria falar um negócio? Deixa, amor Ó Você não Você não deixa o like Pra aparecer um zumbi na sua casa Um zumbi na casa dela Vai aparecer um zumbi, Lari Vai aparecer um zumbi aí, gente Mais um negócio Deixa o like E também mais um negocinho Mais um negocinho Qual seria esse negocinho? Acerte Hum Assim que não fique Eu vou fazer comida japonesa Você amou aquele vídeo que você gravou De comida japonesa, né? Mamãe fala chapa Japa Mamãe fala japa É Vamos comer? Quer saladinha, não? Não, que isso daqui é minoguete Eu não gosto de salada Você não gosta de salada, não? E franguinho assim E minoguete Olha, gente, que delícia Agora a gente vai ficar por aqui Vamos almoçar Você come batata com a mão? Vocês comem batata com a mão, gente? Comenta aí O que o Miguel come É melhor comer com a mão ou com garfo? Com garfo Você acha como? Traz o seu prato aqui, Fiquinha Você acha como, Miguel? Com a mão Com a mão, né? Com a mão, gente Vamos almoçar O que a mamãe falou? A mamãe falou Que a mão É a melofoma de comer Ai, tem algumas coisas que é muito bom comer com a mão, né? Como batata frita, por exemplo Né? Tá fria Tá fria? Vai querer feijão, Manu? Come só um pouquinho Não, feijão não Não, Manu não é chegada de feijão Gente, eu não gosto de cada filho de feijão Deixa eu almoçar Vamos lá Estão servidos? Estamos Vamos lá Será, gente, que tava bom? Comi essa bandejinha aqui completa. Nessa bandejinha tinham 10. E aí essa daqui eu vou guardar pro jantar, ó. E eu tava contando, vieram dois a mais, tem 12. Eu vou guardar pro jantar, porque eu comi essa bandejinha toda. E comi também o franguinho, a salada que sobrou ali das crianças, né? Que eu peço uma quentinha só pros dois e ainda sobra. Eu comi a saladinha, comi um pouquinho de frango, sobrou molho também. Deixar na geladeira pro jantar. Gente, tá uma delícia. Super fresquinho, né? O sushi, super saboroso também. Eu tinha muito preconceito com comida japonesa. Eu já tinha provado uma vez de um outro restaurante e não gostei. Mas esse aqui é bem gostoso, bem saboroso, bem fresquinho. Sou bem intuitiva, né? Com os palitos, gente. Porque não sei nem pegar direito. Mas tento, né? Vou pegar uma aula aí com vocês. De como comer comida japonesa, né? Eu agora como de tudo. Como até o sushi. O sushi é esse, o sashimi. Gosto bastante do yakisoba. Enfim, gente. Aprendi a comer, né? A gente coloca... Ah, eu não gosto de certa comida. A gente tem que provar. E provar mais de uma vez. Porque a primeira você pode até não descer. Ali você não se adaptar com o seu paladar, com aqueles sabores. Mas aí depois você começa a gostar. E agora eu já sinto vontade de pedir pra comer, tá vendo? Eu sempre falava assim, eu jamais trocaria um churrasco pelo sushi. E hoje eu senti vontade de comer um sushi. Como é que pode, né? A gente vai mudando. E agora tô eu aqui sozinha na mesa. Aí na casa de vocês também é assim. Quando você se dá conta, tem mais ninguém na mesa. Você tá aqui sozinha comendo. Já levantaram, né, gente? Já tão ali na frente da TV. Estão assistindo um filme. Aí já lá soltaram o play ali. Eu vou recolher essa mesa agora. Guardar aqui o meu sushi. E continuar o nosso dia aí cuidando da nossa casa agora, né? Acho que eu vou descansar um pouquinho também. Agora após almoço, hein? Eu acho que a gente merece. Eu acho que eu vou descansar um filme. Eu acho que eu vou descansar um filme. Eu acho que eu vou descansar um filme. Tchau. 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 A paz de tudo organizado, né, gente? Olha só, máquina ali, cheia de roupa colorida, já enchendo pra bater, depois é só estender. Acabou fazendo um solzinho aqui hoje que daria pra secar até a roupa de cama. Olha só essa cozinha, toda limpinha, toda organizada, o fogão já tava limpo, né? Aí lá vem toda a louça, do café, do almoço, só tem uns pratos ali escorrendo pra daqui a pouco a gente guardar. Aí passei um pano no chão aqui na cozinha e ali na sala, bem abidinho, né? E é isso, gente, de vez em quando, né, é bom a gente pedir um delivery porque adianta as coisas, ainda mais quando a gente tá num dia muito corrido, acaba dando aquele help, né, aquele socorro. E agora eu queria mostrar pra vocês as compinhas, mas tá um sol ali, ó, tá vendo como já mudou a claridade? Então tem que dar umas três e meia da tarde pra gente conseguir gravar ali na varanda. Vou descansar um pouquinho enquanto isso, depois eu volto aqui, tá bom? Sigo eu esperando o sol parar de bater lá na mesa externa pra gravar, né, gente, o vídeo, mostrando pra vocês, olha, os pacotinhos que já estavam lá em cima daquela mesa. Porém, o sol tá a todo vapor. Na verdade não é o sol, é o calor, porque tem a persiana que bloqueia a luz solar, mas o calor não, né? Então tá super quente. Eu falei, por que não, né? Tava aqui, ó, editando um vídeo lá pro canal, daí já tá subindo. Eu falei, vou trazer as sacolas pra cá e aí a gente vai batendo esse papo, vou mostrando pra vocês, porque tem muita coisa aqui que eu tô ansiosa pra usar. E aí aqui tá super fresquinha, a iluminação também tá super de boa, né? Falei, então vou gravar aqui mesmo, trouxe tudo pra cá. E as crianças estão lá na sala quietinhas vendo o filme. Eles estão pedindo pra gravar lá pro canal deles, fazendo slime, gente, fazendo massinha. Ah, eles inventam cada coisa. Eu falei, daqui a pouco, deixa o sol parar de bater, porque daí a gente grava na mesa lá de fora, a lambança já fica por lá também. Porque é dia de slime, gente, é dia de lambança. Comenta aí se vocês deixam os filhos de vocês fazer slime por aí também. Ai, aquele corante. A mão do Miguel tá azul até hoje, da última slime que ele fez. Mas é assim, né? São momentos, gente, memórias. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Minhas comprinhas. Pofa, gente. Comprei muita coisa. Chutei o balde, acho que tava com a abstinência, né? De fazer comprinhas. Não, na verdade são coisas que eu tô precisando, né, gente? Que nem copo. Eu não encontrei copo e nem a taça dessa cor aqui. Porque eu quero fazer o kit dessa cor. Eu uso muito aquela taça que vocês estão sempre vendo aqui, né? Então eu quero mais uma opção. E aí, o que que acontece? Porque a que eu tenho colorida, tipo rosa, amarela, são pra dois lugares, né? Pra duas pessoas. Então eu quero fazer mais um kit, pelo menos, pra quatro lugares ou seis, entendeu? O que que acontece? Lá não tinha copo. Eu tô precisando de copo mesmo tradicional pra gente beber água no dia a dia. Porque eu bebo na garrafinha, quando vem visita, bebe água na taça. Porque não tem copo, gente. Só tem copo de plástico aqui. Das crianças. Aí eu comprei, ó, essa jarra aqui, ó. De amonde. Acho que é assim que se fala. Vou ver se eu acho as taças na internet, porque lá não tinha as taças. Olha que linda, gente. Olha. É âmbar, né? É âmbar ou âmbar. Não sei exatamente como é que é, mas é algo parecido. Eu achei o tamanho, assim, super bom pro dia a dia. Deve ser o quê? Um litro. Deixa eu confirmar aqui. Que eu nem verifiquei isso. Mas eu acho que nem tem. É um litro certinho. Então, assim, o tamanho perfeito pra gente usar no dia a dia, né? E ela é super pesada, olha, gente. Tá vendo? A base também, ó, é grandinha. A boca é maior ainda. Então, a base grande dá essa sustentação. Achei linda a minha jarra. Já vou lavar e colocar lá na cristaleira. Quero deixar na cristaleira só isso. Taças e as jarras, entendeu? É que eu só tenho essa. Aquela de boquinha fina, né? Com filete dourado. E uma outra. Agora eu tenho três. Aí eu trouxe também, olha, dessa mesma marca, Lior. É um potiche de cristal. Nem sabia que era esse nome. Mas, enfim. É tipo um bombonier, né? Eu achei interessante. Por quê? Eu quero montar um módulo lá na baranda. Fininho. Tipo um aparador. Eu acho que é assim que se chama. Aí eu quero fazer um cantinho ali pra gente tomar um café. Botar, de repente, a minha três corações, sabe? Aí eu queria fazer com essa cor aqui. Tá vendo? Era o único que tinha dessa cor. Eu achei super bonito. De repente, colocar algumas cápsulas ou um chocolate. Alguma coisa assim. Pra servir. Ficar ali a mão. Quero montar aquele cantinho, gente. A varanda tá muito aconchegante. Na verdade, a gente dividiu. A gente pegou a metade da varanda. São, acho que, 20 metros. A gente pegou um pouco menos da metade. E deixou a outra metade toda, né? Pras cachorras. Pra Cristal e Charlotte. Ainda tem o L que tá vazio. Só pra elas. Então a gente pegou esse cantinho pra deixar bem aconchegante ali. Pra gente relaxar na varanda. E ficou mais de meia varanda pra elas. Então tá perfeito. Elas também ficam perto da gente, né? Então tá tudo igual, gente. Tudo nos conformes. Olha, tá vendo? E combina com a jarra também, olha. Mesma cor. Essa cor aí tá super em alta. Agora tem que comprar as taças. Vou deixar aqui com cuidado. Ainda bem que as crianças não estão aqui. Isso aqui são coisas de bambu. Ah, daqui eu já peguei a cola. Eu comentei com vocês, né? Que eles fizeram slime. Aqui tem a notinha. Eu gastei uma graninha, né? Aí tem mais outra coisa de vidro aqui. Deixa eu pegar essas coisas de vidro. Olha isso, gente. O que eu comprei? Não resisti, né? Quem adivinhou que eu ia trazer esse suporte? Eu queria só o suporte. Não queria tanto a jarra, não. Porque essa jarra aqui, ela não é resistente. Ela não vai no fogo, né? Olha só. Ferva a água em uma chaleira e adicione em pequenas quantidades, com cuidado, fazendo movimentos circulares do centro, do suporte para a borda. Começa do centro e vem assim, ó gente, até a borda. Afim de que o pó possa diluir na água apropriadamente. Tenha cuidado ao manusear água quente, de preferência. Ou seja, aguarde alguns segundos para que a água escove. Ah tá, tá precisando fazer o café direitinho. Mas eu queria confirmar, mas eu acho que essa jarra aqui não pode. Não é resistente. É só mesmo para coar, né? Para... Temperatura máxima, 90 graus. Está escrito aqui. Aquelas duas que eu tenho aqui, tanto a de fazer chá, quanto a de café, elas são resistentes mesmo a altas temperaturas. Olha, vem bem embaladinho. Por isso que eu não estava com medo de quebrar. Esse aqui é o xodózinho. E estava super embalado, que a gente conferiu lá. Olha, gente, que coisa linda. Esse filtro. E aí a gente... É tudo de vida. Ela tem que ter muito cuidado. Uma peça assim para você dar todo o valor que ela precisa. Ai, ai. Mas vale a pena a gente ir conquistando as coisas que a gente sonha, né? Se a gente gosta disso. Não comprei roupa, comprei coisas para casa. Mas tá bom. Estou mais feliz assim, né? Sou eu. Olha, aqui tem esse suporte. Olha, secou assim, né? Olha, que lindo, gente. Olha. Aí aqui, 650 ml. Você tem esse suporte aqui para tampar e servir. Na verdade é para servir, né? Não é para ferver. Ela é bem mais fraca do que a que eu tenho aqui. Qualquer coisinha quebra, gente. É uma coisa assim que você tem que ter muito cuidado. Mas acho que vale a pena. Como eu falei, são memórias, né? São momentos. Vou guardar por enquanto assim, ó. Porque vai que eu esbarro aqui, que eu também estou desastrada. E quebro. Aí eu vou lavar com muito cuidado. Deixa ele desafogando aqui. Tirar essas três caixas. Para a gente ver que tem mais alguma coisa de vidro aqui. Tem um monte, né? Na verdade. Vou mostrar logo as peças em bambu. Em bambu, o que é que eu trouxe? Trouxe dois pratinhos desse aqui de coração. Olha. Trouxe para quê, gente? Para várias coisas. Ele tem várias utilidades. Mas eu trouxe um para colocar aqui. Na mesinha de cabeceira. Já que eu gosto de... Vou estragar minha unha. Já que eu gosto de colocar... É... O copo aqui. Todas as noites. Está sem... Eu queria abrir para mostrar a vocês. Mas aqui não está dando, não. Aí eu pensei. Eu colocando aqui em cima. Não vai estragar, né? Como eu estraguei a outra mesinha. Está vendo? Que lindo. E tem como você colocar uma xícara também. Para fazer, né? Um pires disso aqui. Olha que legal. Uma xícara transparente. Eu acho que super combina. Aí eu trouxe só dois. Se eu achar necessidade. Depois eu compro mais dois. Para fazer o joguinho de quatro. Eu sempre me arrependo quando eu faço isso. Gente, confesso para vocês. Depois quando eu vou montar uma mesa. Eu falo assim. Ah, só tenho dois. E agora? Mas... Tá bom, né? Aí eu trouxe esse porta guardanapo. Também para levar a mesa. Porque eu só tenho aquele rose gold, né? De... E aí as minhas peças aqui, gente. Tudo que é rose gold, inox, está ficando ruim. Acho que é por conta da maresia, né? Nunca acreditei nisso. De morar perto do mar. Olha, resistente e bastante durável. Vou passar óleo mineral. Mas essa marca aqui, ó. Clink. Geralmente é muito boa. Ou aquela oil também, né? Não sei se é assim que se fala. Mas bonitinho, né? Para levar a mesa. Para deixar lá no cantinho. Olha. Sou apaixonada nessas peças em bambu. E trouxe também essa daqui, ó. Que eu mostrei para vocês. Essa daqui, eu pensei justamente nesse cantinho que eu quero montar lá fora. Deixa eu tentar aqui. Eu queria tirar o plástico, mas eu vou acabar estragando toda a unha. Então vai de plástico mesmo. Olha. Tá vendo? Aí coloca duas xícaras aqui do lado. Do lado daquela cafeteira. Da Três Corações. Olha. Que gracinha, né? Ó. Quase que eu já quebrei a tampa. Vocês viram, né? Aí eu mostrei o valor aí. O preço de cada peça lá naquele vlog, tá, gente? É... No vlog que eu fui para o dentista. Então é só procurar aí. Acho que nos quatro vídeos anteriores. Eu demorei a mostrar as peças. Porque pegou fogo as coisas para fazer aqui em casa. E agora que eu estou tendo essa oportunidade dessa tarde tranquila. Olha. Tá vendo? Lindo. Lindo demais. Olha que acabou. Aí vamos lá para a próxima sacola. Ah, esse aqui também. Mostrei para vocês lá no vídeo. Na verdade tinha dois modelos. Dá para fazer várias opções, né? Aí eu trouxe esse aqui. Ó. Porque eu já pensei em quê? Num açucareiro. Olha, gente. Que lindo, né? Pena que não é dessa cor. Mas eu acho que combina. O que vocês acham? Ficar bem legal esse cantinho. Estou falando que até o final desse vídeo eu quebro uma peça dessa. Olha. Muito desastrada, gente. Não conheço ninguém mais desastrada que eu. Esse aqui está super engordurado. Tem que lavar. Mas eu achei lindo. Tinha um outro modelo lá que eu achei lindo para banheiro para botar cotonete e algodão também. Mas aí eu acabei trazendo esse que eu achei mais cara de cozinha, mais cara de açucareza. Aí aqui também. Deixa eu pegar logo essas peças e quebrar porque daqui a pouco não sobra nenhum. Trouxe a bailarina. Olha, gente. Eu acabei trazendo duas. Trouxe essa posição aqui. Essa aqui eu trouxe para o quarto de Manu. Não sei onde a gente vai colocar lá depois que eu comprar. Ainda que eu ainda não comprei a escrivania dela. Aí trouxe essas duvas. Está vendo? Olha. Bonitas, né? Fica legal. Branquinhas. Olha. Decora qualquer. Até que ia ficar legal também. Achei bem bacana. Vou mostrar para ela. Ela ainda não viu. Estava tudo aqui para mostrar para vocês primeiro. O que é isso aqui? Ah, essas aqui são coisas que eu comprei para eles. Olha. Aí para mim tem essa colher do coração. Trouxe só essa. Porque eu já tenho uma cinza, uma azul e uma verde. Aí a minha verde e azul é maior. A cinza eu acho que é desse tamanho. Falei, ah, vou ficar com quatro. Pegar só uma rosinha para dar o pão que a gente gosta. Bonita, né? Cabo de bambu. Bem legal. Aí trouxe também para o quarto da Manu, gente. Olha só. Esse pelebo. Acho que é assim que se chama, ó. Mas também pode usar como tapete. Eu trouxe para usar como tapete no pé da cama dela, ó. Certinho, está vendo? Ah, é tapete mesmo, olha. Estava em cima de uma cadeira lá. Estava assim, ó. Está vendo? Aí, mas aqui está escrito tapete. Multi-uso. Então, a pelúcia é multi-uso. Pode usar das duas formas. Deixa eu ver se tem a medida aqui para vocês. 88 por 48. Aí eu pensei, quando finalizar o quartinho dela, colocar. Fica lindo lá, ó. Hum, cabeceira esse tapetinho. Imagina, né? Vai ficar lindo. Que lindo. O que mais tem aqui? Ah, tá. Olha. Essa outra frase aqui também. Rose gold. Vocês acham que eu vou abandonar o rose gold rosa? Jamais, olha. Trouxe essa daqui. Eu acho que gratidão me define muito nesse ano. É uma palavra aí que eu quero trazer e deixar mais aqui no nosso lar, né? São palavras que lembra a gente, assim, remete a alguma coisa, uma inspiração, um agradecimento e gratidão. Eu sou grata por tudo que vem acontecendo, por tudo que eu passei, superei, enfim, né? A gente tem que ser grata mesmo. Aí eu trouxe essa daqui. Tinha família, tinha Deus, tinha Jesus, tinha fé. Eu já tenho home lá na sala. É diferente, mas é bem parecida, assim, à base. A forma do letreiro aqui, das letras, é diferente. Mas aí eu trouxe essa agora. Ainda não sei onde eu vou colocar. E agora vamos para os vasos, os jarros. Mari, queria ver quais são os jarros que você trouxe. Ah, tá. Esse aqui eu já até procurei querendo usar, ó. E aí eu não desembalei. Queria fazer... Não sei, não lembro o que eu fiz aqui no forno, porque eu queria esse marinete. Porque esse aqui é branco. Então já serve direto na mesa, ó. Vai ao forno e ele é oval. Um tamanho bom para as coisas que geralmente eu faço aqui em casa. Mas eu vou estrear. Tô querendo fazer um escondidinho amanhã de carne seca com... Aí, enfim... Olha, ele tem 28 por 5.2, temperado. Bem legal, bem bonito. Ó, tá vendo? Tamanho. Parece resistente, bem pesado. Aí só trouxe um, mas eu queria mais de um. Eu falei, aos pouquinhos, eu vou comprando desse. Porque esse é maravilhoso. Aí pensando lá no quartinho da Manuinho... Trouxe esse vaso aqui, porque aí fica um branquinho com algo rosa, né? Pra ir dando cor também ao quarto dela. Então eu tô puxando a decoração aí pro branco, pro rosa, pra combinar com a cabeceira. E aí o branco já tem os móveis. Aí trouxe aquele ali. E aí trouxe esse aqui também, que é o quarto dela, ó. Esse eu cheguei a mostrar lá pra vocês. A gente vê o vaso assim, não dá nada por ele, né? Eu vou montar o arranjo aqui pra vocês. Mas dá tipo pra sobrepor também, ó. Botar um perto do outro. Aí pra montar o arranjo eu trouxe esse. Peraí que eu vou montar aqui com vocês. Trouxe esse e trouxe esse aqui, ó. Esse aqui eu tô querendo colocar ou na minha mesa ou no meu buchinho. Olha que lindo. Esse aqui marmorizado, gente. Com a borda dourada. Convida também no rec, que meu rec, a decoração tá puxando o home, né? Puxando pro dourado. Aí, o que que eu trouxe pra fazer o arranjo? Trouxe três opções de flores. Trouxe as tulipas. Nessa cor aqui, marfim. Trouxe também as hortências. É hortência, gente. Acho que é o nome dessa daqui. Achei lindo essa cor, sabe? Na verdade ela tá mesclada. Então eu achei lindo. E trouxe essas florezinhas aqui. Acho que é flor mesmo. É... Não sei o nome dessa. Mas... Aí eu trouxe dois raminhos de cada, ó. Comenta aí se você sabe se essa daqui tem um nome específico. Eu não sei, não. Aí deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí você dobra aqui. Depende do tamanho do seu vaso. Primeira opção, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo, ó? O vaso da Manu, ó. Você bota aqui, ó. Um... Depois você tem que prender em alguma coisa aqui. A parte de baixo. Aí você coloca o outro oposto, né? E monta o seu arranjo. Olha, gente. Como já fica. Com outra cara. Olha que lindo. Né? Dá outra cara ao vaso. Aí eu trouxe essa opção. Achei lindo pra botar lá no quarto dela. E aí também, olha. Pode fazer assim, se você quiser, ó. Olha esse. Das tulipas. Né? Bem legal também. E pode inverter. Depende aí do que você quer montar. Deixa eu colocar essas florezinhas lá. Eu acho que eu montei assim. Essas florezinhas desse aqui. Mas eu gostei bastante da tulipa aqui. Olha. Fica bem legal, né? Olha que lindo que ficou. Aí se eu quiser colocar as hortências aqui. Deixa eu montar pra vocês. No vaso da Manu. Pra combinar com o vaso lá. Olha, gente. Coisa linda que ficou. Bem menina, né? Acho que eu vou deixar esse aqui pra ela. Eu tenho um vaso lá na sala. Que tá precisando de umas florezinhas assim. Artificiais. Aí a gente vai arrumar quando for montar melhor, sabe? Tô mostrando só pra vocês. Mas eu achei que esse aqui ficou a cara de menina, né? Vocês gostaram? Ó. Que gracinha, né? Então foram esses os arranjos. Daqui a pouco a gente vai espalhar pela casa. Conforme a gente vai arrumando. Eu acho que esse eu vou colocar lá no que eu tenho lá. Que é rosa. O vaso rosa e branco. Aí trouxe também essa escova aqui de cabelo. Pra testar. Pra ver se ela é boa. Olha só. Parece ser boa, gente. Ela é raquete, né? Aí eu trouxe essa daqui. E aí trouxe umas canetas. Já pensando em montar lá o cantinho da Manu também. Aí eu trouxe essas canetas aqui pra Manu. Ó. Essa roxa e essa rosa. E trouxe também esse marca-texto aqui, ó. Todas essas cores. Ela tava me pedindo isso aqui, ó. Esses dias. Aí trouxe rosa, azul, lilás. E esse aqui é um laranjinha, né? Tudo em cores de pastéis. E pro Miguel, eu trouxe esse kit aqui, ó. De hidrocor. De ponta grossa. E aqui tá dizendo... Cadê? É... Até 72 horas. Mas de estampado sem secar. Então eu quero ver se funciona. Porque a gente vira e mexe comprando aqui, ó. Pra eles. Aí ele deixa lá com a ponta aberta. É. Parece ser bom. E seca rapidinho. Falei, vou levar esse aqui. Pra ver se ele gosta. Trouxe também um tubão de cola que eles já pegaram. Isso aqui eles nem viram ainda. Então já tava tudo espalhado lá pelo chão. Mas enfim. Aí eu trouxe mais as coisas pro quarto da Manu. Porque é o quarto que já tá quase finalizado, né? O Miguel já tá esperando chegar o guarda-roupa. Aí na próxima compra vai ser as coisas lá pro quarto dele. Mas não tinha nada de menino. Eu quero puxar o quartinho dele pra um quarto de games, né? Mais com cara de super-herói. De videogame. Não tinha nada. Aí eu acho que essas coisas assim mais personalizado. Eu tenho que procurar na internet. Mas a gente ainda tem tempo pra fazer isso. Aí na próxima comprinha serão as coisas lá pro quarto do Mig. Mas é isso, gente. Comenta aí pra mim qual que é o item que você mais gostou. Das comprinhas que eu fiz lá na loja, tá bom? Deixa eu começar a organizar agora a bagunça que eu fiz aqui. E ver se meu vídeo subiu. E antes de encerrar esse vídeo. Deixa eu mostrar a princesa. Que tomou banho ontem. Acabei não mostrando, né? Ficou limpinha. A gente só deu banho. Fizemos tosa, não. Aí é banho de escovação e tosa higiênica, né? E a antena, gente. Olha onde a gente conseguiu colocar. Praticamente no cantinho que eu quero colocar lá, ó. Ficou faltando um metro de fio pra chegar até o final. E ali tá pegando todo o sinal. Eu quero mesmo colocá-la de quina ali no cantinho. Depois colocar uma planta por cima. Porque aí ela não vai ficar atrapalhando, incomodando ninguém. Olha, a gente veio com o cabo passando assim. A gente não prendeu o cabo que depois ele tem que ser trocado. Pra pegar aquele com um metro a mais ali que a gente precisa. Mas ficou perfeita ali. Tá funcionando plenamente. E aqui, olha, não precisou, né? Ficar a antena ali naquele canto. Voltei com a planta. Depois eu vou colocar a mesinha pra ela ficar alta. Igual essa, né? Na verdade é essa mesinha aqui. E essa sai. E é isso. E ficou assim. Olha, o sol tá parando de bater por aqui agora. É o momento que eu levanto as persianas. E abro aquela parte ali da cortina. E ficou ótimo. Fiquei muito mais feliz. Queria compartilhar isso com vocês que eu vi que vocês ficaram preocupados, né? Mário, não vai ficar legal aí aquela antena. Eu também achei. E aí a gente deu um jeitinho aqui. Ficou ótimo, gente. Adorei. Obviamente que não ficou tão bom como ficaria se fosse lá no terraço e o fio viesse ali por trás do home, né? Mas assim, tá nos atendendo. Pelo menos é uma opção aí provisória que deu certo, tá bom? E eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Né, filho? Um beijo enorme. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.